Numa parceria, num contributo com o professor Carlos Antunes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é um espaço que iniciamos já a seguir. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos, o dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em rádio boanova.pt e no nosso Facebook. Muito boa tarde. Iniciamos então o espaço de análise à pandemia Covid-19 com o professor Carlos Antunes, professor investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Boa tarde, professor Carlos Antunes. Seja bem-vindo ao nosso espaço de análise aqui na Boa Nova. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde à equipe da Rádio Boa Nova e obrigado mais uma vez por esta colaboração. Nós é que agradecemos. Professor Carlos Antunes, hoje invertemos aqui um bocadinho ao rumo do nosso espaço de análise, porque é preciso perceber em que situação se encontra o Conselho de Oliveira do Hospital. Na passada semana, o próprio primeiro-ministro indicou a lista de concílios em alerta, ou seja, em situação de risco, por apresentarem um número de infectados superiores a 120 casos por 100 mil habitantes. A Oliveira do Hospital, portanto, de acordo com a última atualização do município, tinha na terça-feira 47 casos ativos, portanto, o que dá conta de que a incidência é superior aos 120 por 100 mil habitantes. Dentro daquilo que sabe e dos estudos que faz, qual é que é o ponto de situação nesta altura no nosso Conselho? O ponto de situação de Oliveira do Hospital é um bocadinho, não digo preocupante, mas numa situação pior do que os municípios vizinhos. À data de dia 3 de maio, tinha 54 casos acumulados nos últimos 14 dias, o que torna a taxa de incidência a 280 casos por 100 mil habitantes, portanto, superior aos 240, o que quer dizer cor laranja. E é uma situação que se inverteu relativamente aos, nomeadamente relativamente à tábua. Cargal de sal também está numa situação já bastante confortável, com uma diminuição do número de casos, e tábua mantém-se ainda acima dos 120 casos por 100 mil habitantes. Portanto, está nos 194, e, portanto, deverá continuar na mesma situação ou reduzir de nível. A Oliveira do Hospital deverá, certamente, subir de nível. É um bocado difícil, para mim, tem sido um bocado difícil compreender um bocadinho este critério de classificação dos municípios, tirando o facto de que, com o qual concordo, de que esta revisão deve ser feita semanalmente, eu até iria-me mais longe, devia ser feita duas vezes por semana, já que é possível calcular esta variação e a evolução da taxa de incidência por município. Digo que não concordo, porque temos assistido a alguns municípios que são classificados tardiamente na situação de evolução pandémica, referi a alguns, como o caso de Rezende, ou, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo. Por exemplo, Portimão foi mantido ainda numa situação de confinamento, quando já estava com uma redução da taxa de incidência e com tendência bastante descendente. Portanto, o critério que é utilizado agora é uma espécie de duas avaliações negativas do município, mas não é utilizado a taxa de variação diária dessa mesma incidência. E isso significa que não é contabilizado ou não considerado, a evolução positiva ou negativa da incidência. Portanto, leva às situações um bocadinho de resposta tardia e causa, de facto, uma difícil compreensão, quer por parte dos municípios, quer por parte dos próprios autarcas, de compreender como é que a classificação é feita. Muito bem. Professor, e o que é que na prática poderá, então, acontecer? No caso, a Oliveira do Hospital, amanhã deverá ser, então, divulgada a lista dos municípios, relativamente, então, à sua taxa de incidência. O que é que poderemos esperar? Se esta avaliação for utilizada, portanto, certamente o que será publicado hoje, amanhã, será com base nos dados conhecidos à data de hoje, portanto, com dados reportados de dia 5 de ontem, e, portanto, poderá haver alguma avaliação, mas acho difícil que a taxa de incidência da Oliveira do Hospital baixe dos 240 casos. Porquê? Porque, atualmente, eu já consigo calcular o RT, ou, digamos, uma estimativa do RT por município, e o RT, que eu estimo para Oliveira do Hospital, está superior a 1. O que quer dizer que a incidência dificilmente baixará nos dias seguintes ao dia 3 do início desta semana. E, portanto, poderá, certamente, ser classificada com nível muito elevado, superior, portanto, superior a 240 casos por 100 mil habitantes, com o nível laranja, isso poderá significar uma regressão, um regresso a algumas medidas de restrição, nomeadamente à questão dos restaurantes serem únicas, exclusivamente, utilizadas, o serviço desplanada. Portanto, voltaremos à etapa anterior, a esta última, não é? Sim, exatamente, ou seja, se utilizarem o mesmo RT, certamente, haverá um regresso à fase anterior de restrição no confinamento. Acho que poderá ser isso que poderá ocorrer. Não implicará o regresso de alunos a casa? Não, não, isso eu acho que nunca será feito, em nenhum município. A estratégia foi de, em termos de saúde pública, haver um reforço da testagem para que os alunos das escolas não regressem a casa. E isso está a dar resultado. Avançando um bocadinho, digamos, no tema que gostaria de trazer aqui, que é explicar um pouco porque é que, em termos nacionais, nós estamos muito bem relativamente a uma grande parte dos países europeus, essencialmente deve-se ao facto da testagem massiva. E, portanto, a estratégia, depois de abrir as escolas, era nunca regredir em termos dessa medida de desconfinamento. E depois não criar situações de desigualdade em termos de municípios, ou seja, haver municípios com escolas abertas e municípios com escolas fechadas. Portanto, essa estratégia, ou essa ideia, essa medida, nunca seria posta em prática. Muito bem. Claro que, em termos pontuais, poderá haver situações que cabem, obviamente, a decisão à saúde pública, que é, se houver uma turma com um ou vários casos positivos, a turma ter que ficar confinada. É o que está a acontecer. Exatamente, isso é de todos testados. Claro. Esta estratégia de testar todos os contactos de baixo e alto risco dos novos infectados é uma estratégia que está a dar resultado. Foi pena, nós começámos-la muito tarde, devíamos ter iniciado, pelo menos em outubro, e se a tivéssemos em prática, juntamente com a testagem em massa em dezembro, provavelmente não teríamos uma vaga em janeiro como tivemos. E isso é o que nós apontamos como o sucesso da continuação dos bons resultados da incidência em Portugal. Deve-se primeiro ao facto de termos trazido incidência para valores muito, muito baixos. Os países que o conseguiram não voltaram a ter vagas, pelo menos de amplitude significativas, e depois completando, digamos, esse resultado com a testagem em massa, que se tem verificado progressivamente, de forma paulatina, temos vindo de facto a aumentar o número de testes face ao número de infectados. Isso tem permitido manter a transmissibilidade em valores controláveis, portanto valores de índice de transmissibilidade em um ou abaixo de um, que é o que estamos atualmente, e isso tem evitado ressurgimentos de incidência, tirando obviamente situações, como nós estamos a verificar em alguns conselhos, nomeadamente na região norte, que resultou também provavelmente de uma situação particular da Páscoa, com visitas de imigrantes e de pessoas que visitaram a terra, terão causado uma situação de maior incidência, mas controlando pontualmente os municípios com maior incidência, mantemos a nível nacional a incidência controlada e portanto podemos, penso eu, continuar neste bom rumo, desejando que obviamente a vacinação aumente a sua taxa e a sua cobertura vacinal para ganharmos mais rapidamente imunidade e conseguirmos passar o verão e iniciar o outono já com uma imunidade de grupo suficiente para evitar uma situação pandémica. É isso que todos esperamos, não é professor? Eu ia lhe perguntar se de facto acredita que a situação está controlada, já me disse que sim, portanto a vacinação também está a contribuir, esperemos então ter um verão bem mais agradável para todos. Professor, muito obrigada por ter feito esta análise com a Rádio Boa Nova, é sempre um gosto tê-lo na nossa companhia e a colaborar connosco agora de duas em duas semanas, proteja-se também, vamos mantendo o contacto. Obrigado, boa tarde e até à próxima. Até à próxima, foi então este espaço de análise com o professor Carlos Antunes, professor investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, professor Carlos Antunes, que é um oliveirense, portanto tem ligações ao Conselho de Oliveira do Hospital, aqui também a dar-nos conta da situação no Conselho Oliveirense, mas também no nosso país. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL